Os moradores aqui do Miragem em Lauro de Freitas precisam lidar frequentemente com a falta de educação de outras pessoas que se aproveitam das áreas verdes aqui do bairro para descartar irregularmente entulhos e resíduos sólidos. A prefeitura do município se comprometeu a criar ecopontos, equipamentos em que cada morador da cidade poderá descartar regularmente o resíduo proveniente de pequenas obras ou podas. Todavia o espaço ainda não está pronto e ainda tem muita gente descartando irregularmente. Começar a tratar as pessoas que sujam a nossa cidade como inimigos da cidade de Lauro de Freitas e a gente utiliza todo tipo de subterfúgios para coibir a ação dos inimigos da cidade que querem a nossa cidade suja. Mas o nosso lema é lixo zero, cidade limpa. Também gostaria de estar falando para a comunidade que aqui nesse ecoponto teremos um funcionário que vai receber, ele vai medir os resíduos que serão recebidos aqui no ecoponto e que a nossa previsão é essa, até o final do mês está funcionando, ainda falta a ligação da Coelba. A expectativa para que o equipamento fique pronto é grande, já que o prazo inicial para entrega era no mês de janeiro. A promessa do ex-secretário Renatinho na entrevista na LFTV foi de que seria janeiro de 2019 e o ecoponto já estava funcionando. Em outubro de 2018 foi quando a lei foi aprovada. Só que para o Ministério Público eles responderam via documento que seria em março deste ano. Então já estamos em setembro, até o momento nada. Vocês podem observar que já roubaram as janelas, as portas, o portão daqui também da entrada roubaram. Então assim, é o equipamento que está aí, público, que a SEP não está colocando para funcionar devidamente e o dinheiro público está indo embora. Avistou uma situação parecida no seu bairro e quer denunciar? Fale com a nossa equipe pelo número de WhatsApp 992301642. Música 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 Legenda Adriana Zanotto